Em A Fazenda, Pétala pede socorro a namorado preso. Faz alguma coisa. Toda uma agonia do caramba. Saudades, se você ainda estiver aí, faz alguma coisa e me tira daqui. Gabriel, se você estiver aí. Eu não acordo, Rapunzel. Pétala Barreiros cometeu uma gafe neste domingo, assim que Deolane Bezerra desistiu de A Fazenda 14. Preocupada, ela pediu para que o afer Bernardo Coutinho a ajudasse a deixar o reality show da Globo. Faz alguma coisa. Implorou. A influenciadora chegou a arrumar as malas ao lado de Bia Miranda e Ellen Cardoso, a Moranguinho. Elas ameaçaram largar o jogo as duas semanas da final, mas voltaram atrás após conversarem com a produção. Preocupada, ela desabafou com Ellen Cardoso e Bia Miranda na sala da sede. Está dando uma agonia do caramba, confessou a mulher de Naldo, que chegou a enviar um helicóptero para surpreendê-la nos primeiros dias de confinamento. Pétala, em seguida, se referiu ao ficante, sem imaginar que ele foi preso em uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. B. Estou com saudades. Se você ainda está aí, faz alguma coisa. Me tira daqui. Implorou. A jovem, inclusive, já tinha feito um apelo parecido para a mãe, Eunice Barreiros, no sábado, com o retorno de Bárbara Borges. Ela teve certeza de que foi cancelada pelos telespectadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.